Música Chegamos em Santiago, pessoal, vocês viram que bonita a visão dos antes lá pela janelinha do avião Na verdade, quem já viu nossos vlogs, vlogs do Atacama, viu que lá em fevereiro a gente também passou e viu os antes Não estavam com tanta neve como está hoje, apesar que não tem tanta neve, né? A gente está no comecinho de setembro, inclusive aqui o nosso guia comentou que apesar de ser inverno ainda aqui no Chile, em Santiago Bateu 32 graus esses dias, então é um inverno assim, tipo do Brasil, né? É uma pena para quem quer vir aí até a de neve, né? A Brasília vem muito para Santiago ver neve e a gente vai ver como é que está lá os lados de farelones, vale elevado, né? Que tem neve, vamos ver se ainda restou um pouquinho para a gente montar lá um bonequinho de neve Música Passamos no hotel rapidinho, depois eu mostro o hotel para vocês, mas é um charme, tem uma banheira assim no meio do quarto, sabe? Me lembrou o Trump, Panamá, inclusive se você não viu os vlogs aí do Panamá, da cidade do Panamá na verdade, fica aqui em cima A gente tirou hoje o dia para dar uma voltinha aqui pelo centro histórico de Santiago Já já a gente vai lá no prédio mais alto da América Latina, né? Em outros lugares e vamos mostrando A gente passa por uma feirinha aqui, tudo muito bonitinho, né? Tinha um cara oferecendo poesia, gente, que fofo, um senhorzinho Enfim, estou morrendo de fome, vamos comer Pessoal, agora a gente veio aqui para o Cerro San Cristóbal Gente, tem teleférico, tem funicular, né? Tipo bondinho Você pode subir de carro, pelo menos ao ponto médio Mas assim, a vista daqui é linda, dá para ver todo o Sky Costaneira, a cidade Está com um pouco de névoa, né? Que também é poluição Vocês sabem que tem um pouquinho de poluição, né? Aqui em Santiago É uma cidade fechada, é Andes de um lado, é Andes de um lado, é Andes de outro E acaba ficando um pouco de poluição mesmo Mas a visão daqui é linda Você pode subir a pé ou pode subir de teleférico Se for que nem eu, preguiçoso, que nem a Vini também Não, a Vini é do Pique, a Vini é preguiçosa? A Vini é preguiçosa também que nem eu Você pode subir de teleférico lá no ponto mais alto Tem igrejinha que vocês vão ver E tem essa vista aqui maravilhosa da cidade O Sky Costaneira, que a gente já mostrou aí Gente, estou adorando esse lugar, viu? Muito bonito É, digo, posso dizer com certeza Que é um lugar assim que você não pode deixar de vir Vindo aqui em Santiago Bom, saímos lá do teleférico Quando damos um pequeno trecho e chegamos aqui Aos pés da estátua de Santa Imaculada de la Concepción Que é o ponto mais alto do bom Aqui a gente tem uma outra igrejinha que funciona até hoje Tem missa todos os domingos E lá em cima você consegue subir Para ter essa visão privilegiada de Santiago Pertinho do São São Cristóbal Tem aqui o Costaneira Center Que é o shopping Que fica na base do prédio Sky Costaneira Que é onde a gente está subindo É o nada mais nada menos Que o prédio mais alto da América Latina Cerca de 300 metros Mas eu estava comentando com a Vini A gente já deu a oportunidade de ir ao Dubai E o Burj Khalifa Lá Que é o prédio mais alto do mundo O prédio mais alto do mundo É o triplo quase disso aqui Mas é a América Latina Aqui é mais top Vamos subir lá no top Dentro do shopping Inclusive Bem parece que o do Dubai Também é dentro do shopping Você vê que é um shopping Que parece que tem 5, 6 andares Tudo o que a gente viu E aí por dentro do shopping Você sobe lá no prédio Que tem um mirante No andar de 62 Né Vini? 62 62 É isso aí Vamos lá Vem com a gente O elevador é de alta velocidade Por tanto é normal sentir Um pouco de pressão Em os oídos A gente está em um edifício Residencial Por quê? Hoje a gente vai fazer Uma super experiência gastronômica A gente vai na casa De um casal chileno E nós vamos jantar com eles E vai ser todo assim Um menu preparado Com harmonização de vinhos chilenos Isso tem muito na Argentina E a gente ficou super feliz De saber que tem aqui também Porque a gente acha Que é uma experiência assim Muito divertida Muito diferente Muito inusitada Então a gente não podia Deixar de fazer Vocês viram que graça Aqui a casa desse casal Então a gente já foi recebido Com esse vinho A Vini me ajuda aí É um chardonnay Só que é customizado Coloca um pouquinho de limão Estou pegando as colinhas aqui Um pouquinho de limão Clara de ovo Clara de ovo Nunca vi isso Ficou muito de verdade Coração muito bom E tem também Já de entrada aqui É um champignon Com queijo E a colinha Agora o que mais que tem aqui Queijo crema Queijo crema Queijo cremoso Queijo cremoso E está muito bom Muito bem temperadinho Só para começar Para vocês verem Que experiência incrível Chegou o prato principal É uma carne de vaca Cozida lentamente Com uma Como é que é? Uma pasteleira Pasteleira Estou recebendo várias colas aqui Uma pasteleira De milho É um creme de milho É um creme de milho É um creme de milho Tá gente Delicioso Combinou muito bem Com a carne de vaca E aí agora É a vez do vinho tinto É um vinho tinto Um pouquinho mais seco É isso? Sim E aí é aquela coisa Tem o terceiro sabor Também Vamos comer E colocar o vinho Também Gente é espetacular Estou amando de verdade Essa noite E aí E aí E aí E aí E aí